Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Hoje, no dia do trabalho, a gente não poderia falar de outro assunto que não seja o futuro do trabalho. Então, convidei aqui a Thalita, que já está aqui entrando, eu vou chamar a Thalita para transmitir ao vivo com ela, e daí a gente faz a apresentação. Olá! Boa noite! Boa tarde, aliás! Boa tarde, já escurecendo, né? Pois é, essa época do ano, seis horas da tarde e a noite. Eu agora tenho feito tudo bom, eu tenho feito sempre uma caminhada antes de começar a live para sair um pouco aqui da cadeira e daí tem o pôr do sol lindo, mas depois já vai escurecendo. Boa tarde! Aproveite essa oportunidade, porque aqui eu estou presa no apartamento. Ai, meu Deus! Não consegue nem dar uma voltinha aqui em volta, não. Estão nos ouvindo bem, quem está aqui? Eu estou te ouvindo bem. Eu também estou te ouvindo bem, você está me ouvindo bem? Bom, também. Está ótimo. Então, ainda não te apresentei, né? Mas quando a gente estava montando, né, a programação, eu estou tão feliz que agora o meu Instagram tem tanta gente bonita nas fotos, está uma galeria de fotos. Eu vi, Marô! Está mesmo? Eu estou muito, porque é sempre, né, as pessoas, e aí eu trago muito isso, essa coisa do ponto de encontro, né? Então, e se a gente for ver, a live fica aqui, a gente conversa e depois vai para o meu canal do YouTube, o Marô Camargo, que também já foi uma reinvenção quando eu entrei aí nesse mundo online lá em 2015, então, né, que tem muitos vídeos, muitas entrevistas e muita gente diferente. Então, eu já conversei com cientista, com artista, com jornalista, com professores e, pela primeira vez, com uma especialista em carreira, né? E no dia do trabalho. No dia do trabalho. Um bom dia para a gente pensar em carreira. Um bom dia para pensar em carreira. E essa coisa que a gente, hoje mesmo, né, agora que a nossa vida se misturou com o trabalho, a gente não parou muito, né, de trabalho. Então, eu já fiz almoço, já cuidei de vida, já estava escrevendo projetos e agora estamos aqui na live. Como é que essa nossa vida, quando mistura tudo, agora é cada vez mais, né? Não tem tanto essa separação da casa e do trabalho, da vida pessoal e da vida profissional, misturou tudo. É verdade. Acho que você vai falar um pouco. Agora somos um só, né? Agora somos inteiro. É aqui a gente, né? Você sabe que eu estava falando isso essa semana, né? Que a gente brigou tanto por integridade, né? Que agora não tem jeito. Somos íntegros. Somos um só. Um só, é. O home invadiu o office, o office invadiu o home e agora a vida é essa, né? A gente, para ir na live, a gente acende uma luz, passa um batom, né? Foi um brigo. Exatamente. Daqui para cima nós somos um, daqui para baixo nós somos outro, né? Mas a bermuda da caminhada continua, os chinelos, né? É exatamente isso. Então, a live é sempre claro, né? Essa conversa descontraída que as pessoas podem ir interagindo com a gente, fazendo perguntas, né? Eu tenho trazido muito esse tema da empatia, que é o tema do meu trabalho, né? Comunicação não violenta, como melhorar os nossos relacionamentos. A empatia é fundamental, principalmente nesse momento de crise, né? Como é que a gente volta, né? Para o outro, mas também para o cuidado comigo, para eu poder oferecer. E aí, bom, tentar fazer um resumo aqui, está lá no post, mas da sua... Tudo que você traz, né? Talita, especialista em carreira, experiência de 20 anos em grandes empresas. Nós nos conhecemos pessoalmente, tem muitos convidados que eu não conheço pessoalmente ou que estão fora, que a gente só se conhece no virtual. Então, mas a gente... Temos a sorte de nos conhecer, por exemplo, pessoalmente, né? É, tivemos essa conexão também, que é possível no virtual. Tem gente que a gente conhece aí da internet e parece que a pessoa é muito próxima. É íntima, né? É verdade. Trabalha junto, tem os mesmos ideais, né? Então, como é que... Mas você, né? Eu acho que foi uma palestra, o tema era novos... A gente estava falando naquela palestra sobre... Olha, por curiosidade, a gente estava falando sobre o futuro do trabalho. Isso mesmo. Você vê que os temas vão em volta, tudo tem moda. Está dando, está tudo em moda. Na Casa Bitumami, que é um espaço incrível, né? Uma aceleradora para mães empreendedoras. E até a Dani, né? Fala muito que é uma das fundadoras da Bitumami, que nem sempre o caminho é empreender, né? Para as mães que querem se reinventar. Tem umas que querem também se recolocar, ter um trabalho fixo, com salário, com todos os benefícios. E aí, naquele evento, era um painel de várias pessoas, consultores, né? Você falando da transição de carreira, pessoal do plano de saúde, né? Nesse outro modelo online também. Então, como é que é possível aí... Tem espaço para todo mundo, eu acho que é um pouco isso, né? E você trazendo a sua história também de que você... Como você era desconectada da pessoa com a gestora, né? Com o lado profissional do lado. Eu lembro que tinha uma história aí meio triste, de desafio, né? Que levou a essa transformação. Foi uma história triste, mas depois ficou boa, porque... Sim. A partir das dificuldades que eu tive, justamente de fazer essa separação... Equilíbrio, na verdade, né? Porque a gente não consegue separar. Nós somos um só, né? Mas o nosso papel é equilibrar. É saber quanto que eu estou... Não, de tempo, de energia, de investimento... Para cada lado da nossa vida, para a gente ter, de fato, uma vida saudável em todas as áreas. E foi a falta desse equilíbrio que me trouxe a consciência que eu tenho hoje. E, assim, por um lado foi ruim, claro, né? Eu brinco com os meus clientes, brinco essa semana. Eu até falei numa outra lá. Eu falei, não façam o que eu fiz, porque não vão até onde eu fui. Eu não aconselho isso. Mas, por outro lado, foi justamente esse choque de realidade que eu tive, né? De me dedicar demais ao trabalho, de ligar no automático a ponto de me cuidar da minha saúde. Que me fez repensar tudo, que me fez hoje trabalhar com o que eu trabalho. Porque o que eu faço hoje é justamente ajudar as pessoas ou saírem desses momentos como esse momento que eu estava, ou a não chegarem nesse momento, né? Porque o trabalho tem que ser bom. Ele não pode ser causa de doença, ele não pode ser causa de estresse, ele não pode ser um pesadelo na vida da gente. O trabalho tem que ser bom, né? A gente não pode comemorar trabalho só no dia do trabalho. A gente tem que comemorar trabalho todos os dias. Ou ficar esperando, né? Sexta-feira, pra ir pra vida, a vida real. Exatamente. Exatamente. A vida real. A gente tem que ter uma vida boa de segunda a sexta. Infelizmente, muita gente não tem. E, infelizmente, a gente não tem muito essa consciência, né? Do equilíbrio entre vida e trabalho. Isso não significa, Marotempo, isso não significa. Isso significa realmente um equilíbrio emocional pra que a gente possa colocar no trabalho aquilo que a gente precisa colocar no trabalho, na vida em casa, o que a gente precisa colocar na vida em casa. E nessa bagunça que a gente tá, quanto mais equilíbrio emocional, quanto mais cuidado que nós tivermos conosco, melhor vai ser essa divisão aí de tarefas. Essa equação, né? É, você traz essa história, eu lembro muito da palestra, e sempre que eu te ouço falar, da crise, né? Então, você viveu uma crise que virou uma oportunidade. Eu trago esse olhar também da crise como uma oportunidade, né? Por mais difícil que ela seja, dolorosa e tal, quando a gente usa pra esse momento, pra transformação, né? E aí a minha primeira pergunta é como... Oi, Marot, travamos. Tua primeira pergunta? Travamos. Como você tá lidando com a crise? A crise da quarentena, do Covid-19, nesse momento? Olha, a primeira coisa que eu tô fazendo pra lidar é não falando mais essa palavra. Parei. A palavra crise ou a palavra Covid-19? Exatamente. A palavra crise. A palavra crise. Todas essas. Todas essas. Então, o que eu tô... E eu tô ajudando meus clientes também. Não vamos mais falar disso. Porque eu posso ver como crise, mas eu posso ver como mudança. Eu posso ver como desafio. Então, eu optei por ver tudo isso como desafio. E qual é o desafio? A gente repensar o trabalho, repensar o quanto é que a gente pode ajudar outras pessoas, repensar o quanto é que o nosso trabalho tem de importância pra nós mesmos e pro outro. Então, eu sinceramente vejo muitas oportunidades com isso. Vamos ter problemas? Vamos. Já estamos tendo, né? Sim. Agora, diante dos problemas, quem que a gente precisa? Resolução. E não se afundar mais no problema, né? Sim. Então, é com isso que eu trabalho, é nisso que eu acredito. Que quem olha pra solução vai achar opções. Quem olha pro problema vai achar mais problema. Mais problema, com certeza. Então, ao invés da gente olhar, eu tô nessa linha, ao invés da gente olhar e pensar, estamos numa crise, eu tô olhando e pensando, estamos numa transição, estamos numa mudança. E diante da mudança, o que a gente tem que fazer? Aprender a mudar, achar respostas novas, achar soluções, achar oportunidades. E eu acho que quem entrar nessa onda da oportunidade vai encontrar. E daqui a pouco a gente encontra outras ainda. Sim, você tá olhando pra metade cheia do copo, né? E aí, buscando o que que é possível fazer, aí já no seu trabalho, o que que é possível fazer no seu trabalho, como essa forma de empatia, esse lado da empatia que é o interesse, o meu trabalho a serviço do outro, né? A serviço do mundo, a serviço das pessoas ao meu redor. E você sabe, Maru, que essa questão de, ah, pra que serve o meu trabalho? Muitas vezes, é um fator de estresse e de depressão de alguns trabalhadores. Que ficam ali trabalhando como se estivessem enxugando gelo, sabe? Vem o trabalho como algo mecânico, rotineiro, e não conseguem enxergar, assim, qual que é a importância do meu trabalho pro mundo? O que que eu tô entregando, né? Então, eu acho que essa é a grande oportunidade que a gente tem de descobrir isso agora. E olha que interessante, né? Como Deus escreve certo por linhas certas. Quem enxerga dor somos nós. Nesse momento, a gente tá olhando, por exemplo, o trabalho do coletor de lixo e dizendo assim, olha, ainda bem que esse cara existe. Como ele é importante, né? A gente tá olhando o trabalho de quem limpa a rua e dizendo, olha, ainda bem que esse cara existe. Quem entrega comida pra gente em casa e dizendo, ainda bem que esse cara existe. Então, essas pessoas têm consciência hoje muito maior do que é que elas estão fazendo pro mundo, né? Do que muita gente que ganha o salário alto, que trabalha em grande... Mas que, de repente, não consegue enxergar onde tá a minha contribuição. E eu acho que essa oportunidade da gente enxergar a nossa contribuição, ela vai nos fazer, vai nos ajudar a mudar um pouco essa imagem que nós temos de trabalho. Uma imagem ruim, de trabalho estressante, de trabalho que sufoca, pra um trabalho que contribui, que liberta, né? Que nos dá a chance de entregar os nossos talentos pra quem realmente precisa dele. Tem muito a ver com o propósito. Uma outra discussão que sempre aparece, né? Nesse mundo do futuro do trabalho é, ah, será que é um privilégio pra poucos encontrar um propósito naquilo que faz, né? Quantas pessoas podem mesmo viver do que elas amam, do que elas... É privilégio ou é direito, né? De todos, e o quanto que a valorização dos trabalhadores mais invisíveis, né? Como o Gari, como a funcionária aqui da portaria, né? Do condomínio, todos esses trabalhos que a gente... Que a gente, no modo automático, costumava não dar tanto valor, agora eles estão essenciais. Com certeza. Mano, eu diria assim, ó. Na minha visão, é um privilégio, mas não é sorte. O que que eu quero dizer com isso? Nem todo mundo vai saber o seu propósito, porque nem todo mundo vai buscar isso. Tá. Então, sim, é pra privilegiados. E quem são esses privilegiados? São pessoas que investem em buscar os seus propósitos. Seja porque querem mais da vida, seja porque querem crescer, porque querem mais conforto. Não importa o motivo, mas algumas pessoas vão se dedicar a encontrar isso. Então, eu entendo que, sim, é um privilégio. E eu sempre brinco com as pessoas assim, ó. Esse é um caminho sem volta. Porque uma vez que a pessoa percebe o prazer que é você trabalhar naquilo que você ama fazer, e entregar alguma coisa pra alguém que tem valor, você nunca mais vai querer voltar a fazer uma coisa que não tem sentido pra você. Sim. A gente começa a dar um valor... É pra privilegiar, sim. A vida mesmo. Eu acho que a gente nunca deu tanto valor à vida como agora, né? A gente precisa de tantas mortes, de tanta tristeza pra... Olha, a minha vida aqui é muito importante, né? Eu tenho uma casa, eu tenho uma família, eu tenho o que comer. Eu posso até trabalhar online. É, e trabalhar. Posso trabalhar de casa? Maravilha, né? Quantas pessoas não podem trabalhar de casa? Quantos recursos que a gente tem e que, às vezes, a gente não dava tanto valor assim, né? Quanto... E essa questão, Thalita, do mundo online pro mundo físico, presencial, né? Eu vi você gravando um vídeo essa semana do... Como é que a gente deve se portar numa entrevista de trabalho, né? Se arrume, colhe até os postos... Até pra colar os post-its, né? Eu tenho visto também até um outro artigo que eu ouvi essa semana, que essa super exposição... Por que que uma reunião no Zoom cansa tanto a gente? Diferente de uma reunião presencial, que eu levanto, tomo um café, dou um abraço na pessoa... Aqui, essa questão da câmera traz uma coisa de palco, né? Que muitas vezes, na vida real, ali no presencial, eu não teria. Teria mais momentos de descontração, tal. Aqui parece que a gente tá com a câmera e aí eu tô ligada. Nossa, será que meus filhos estão lá embaixo? Tá no micro-order, né? Meu marido tá cuidando deles. O outro queria tocar ukulele aqui no quarto do lado. Afinal, Gabriel, acho que aqui no quarto do lado não vai ser pra você tocar ukulele. Então, esses acordos, esses combinados todos, né? Exigem um esforço maior da gente, sem dúvida. Com certeza. Você sabe, Maru, que eu tive uma sorte danada. Às vezes a gente precisa aprender a ouvir os sinais do mundo na hora certa, né? Faz três anos e meio, eu tava num curso. E num determinado momento daquele curso, uma pessoa perguntou assim pra mim, qual que é o teu sonho no futuro? E eu falei, ah, no futuro eu gostaria de morar em vários países diferentes, assim, a cada período, pra poder conhecer culturas, pra poder, né? Dar pro meu filho um pouco mais de vivência, tal. E aí o cara perguntou assim, ah, mas o que você precisa fazer pra isso? Eu falei assim, nossa, nem sei o que eu preciso fazer, né? Porque na época eu não atendi online. Eu falei, nossa, nem sei. Eu acho que isso talvez nem seja possível, né? Porque eu atendo pessoas, eu não falo tanto as línguas, assim, pra eu poder morar em vários países e atender pessoas diferentes, tal. E aí aquele cara me disse assim, por que você não atende online? Se você atendesse online, você conseguiria fazer isso. E na hora eu pensei assim, ah, esse cara não sabe o que ele tá falando, ele não conhece o meu trabalho. Só que passou, sei lá, um pouquinho de tempo, uma pessoa me procurou e falou assim, Talita, eu queria fazer o trabalho com você, mas eu tô longe. Pode ser online? E eu juro que eu não gostei muito da ideia, mas eu topei. E depois daquilo eu fui atendendo. Então eu já estava, antes da pandemia, atendendo 80% dos meus clientes online. Já era parte do meu dia-a-dia trabalhar na frente do computador. E o que eu fiz? Migrei os outros 20. E é uma coisa curiosa, por quê? Eu concordo com você, quando eu comecei a fazer isso, uma sessão de Zoom me cansava, assim, como se eu tivesse trabalhado o dia inteiro. Essa semana teve um dia, foi na quarta-feira. Eu sentei na frente do Zoom às 11 da manhã e eu levantei às 10h30 da noite, uma sessão atrás da outra. Reunião, sessão, reunião, sessão. E eu levantei e falei, bom, tô cansada? Tô, mas era um dia normal de trabalho. Então, assim, é muito do hábito, né? Então a gente vai ter que aprender que agora nossa nova sala de reunião é o Zoom. E tá tudo certo. É a vida. Essa adaptação, né? Esse treino, né? Meu marido, que trabalha muito com tecnologia, tá, não, essa é a minha vida, né? Passar horas e horas na frente do computador com outras pessoas, né? Também, então... Pra algumas pessoas vai ser mais fácil. Eu acho que pros jovens vai ser muito mais fácil, porque eles já estão mais acostumados com essa vida online do que nós, né? Mas, assim, eu tenho certeza de que esse é o futuro do trabalho. E hoje, por exemplo, eu treino meus clientes pra fazerem entrevista online. E muitos falam, ai, tá ali, tu preferia frente a frente e tal. Eu falo, cara, na hora que você perceber a vantagem que tem online, você não vai preferir mais frente a frente. Online tem vários vantagens. Então, para de reclamar aí. Vamos achar as possibilidades. O tempo, né? O deslocamento, tudo, né? A facilidade, né? E o que a gente perde, perderia no online? O que você acha nessa questão da entrevista, do processo de seletivo? Perde muito? Olha, Marô, eu acho assim, a gente ainda tá se adaptando a isso, né? Então, ainda perde, claro, porque a gente ainda não consegue ser tão legítimo, tão genuíno online, né? A gente ainda tem aquelas, né? Ah, mas se eu fizer assim com a mão, ninguém vai ver minhas duas mãos, né? Então, eu tenho que fazer um gestinho menor. É, eu, por exemplo, que falo com as mãos, tenho que falar baixo. Fala baixo com as mãos, né? Agora, eu vejo assim, tem uma perna? Tem, é o olho no olho, é você olhar, por exemplo, se você tá entrevistando, você conseguir ter um olhar da expressão corporal, do candidato. Aqui você só tem o rosto, né? Só tem o rosto, exatamente. Então, assim, é igual? Não. Mas tem vantagens, tem desvantagens, e eu vou ser muito honesta. Eu tenho certeza de que a pandemia pode passar, mas isso veio fora a ficar. Porque economiza muito tempo, muito dinheiro, muita energia dos dois lados, né? Eu conheço muita gente que não tem dinheiro pra nada e tem que pegar o dinheiro e pagar a passagem pra poder fazer uma entrevista. Então, não vai precisar mais disso. Não precisa mais. E a mesma coisa, pensando no RH, né? Contando pros treinamentos também, né? Eu, treinamento, né? Eu que trabalho muito com treinamento, com facilitação de processos, tá? É possível a gente fazer online com uma qualidade muito boa também, né? Sim. Você sabe que eu fui contratada pra fazer um treinamento com uma equipe, numa empresa, de forma presencial, no começo do ano, né? E aí, eu pensei, bom, eles vão cancelar o treinamento, né? Porque era presencial, agora não tem mais como ser presencial. E aí, por acaso, por coincidência, né? A pessoa do RH me ligou e falou assim, Talita, eu tô te ligando, eu pensei, ixi, tá ligando pra cancelar, né? E aí, ela falou, não, eu tô te ligando pra adiantar. Porque agora, a gente tá em casa, as agendas estão mais ou menos boas, tal, e aí, a gente queria adiantar. Ia ser meio de maio, a gente já fez o treinamento. Olha que bacana. Eu falei, maravilha, vamos adiantar, então. Tá tudo certo. E era um treinamento pra 18 pessoas, presencial. Nós quebramos a turma em duas, nós fizemos pra 9,9. E tudo bem, foi ótimo, funcionou, todo mundo entendeu, tudo bem, e pronto. Então, assim, vai dar pra fazer isso e a gente vai, com certeza, a gente vai ter uma qualidade de vida melhor também. Muito bom. E que adaptações aí, o que você teve que adaptar do presencial pro online? O que que... O tempo, talvez, tem que ser mais curto, né? Da... Olha, a gente conseguiu fazer em três horas, quase três horas de treinamento. O que que normalmente muda, né? Do presencial pro... O presencial, a gente... É aquilo que você falou, né? Ah, vamos dar uma paradinha de cinco minutos, vamos tomar um café, vamos... Então, ele tende a ser mais informal, mais leve. E as pessoas tendem a se colocar mais, porque não tem aquela coisa de abrir microfone, fechar o microfone. Então, é mais fácil que ele levantar a mão e perguntar, né? Então, o online, ele tende a não ser tão participativo assim, até porque a gente não tá tão acostumada a participar. Agora, eu tenho um grupo de apoio à recolocação que ele dura... Ele tem três anos já de duração. Ele funciona desde 2017. E ele é online. E as pessoas estão tão acostumadas com ele, que é uma sala de comércio. A gente faz ele sempre. Todo mundo se coloca, conversa, troca ideia, faz pergunta. Então, é muito, muito o costume mesmo, o hábito de fazer online. A gente que trabalha com diálogo, fala, você sempre precisa de um check-in antes, quebrar esse gelo, ver como é que as pessoas estão chegando. No final da reunião, um check-out também. Isso são facilitadores de reunião, de todo tipo de reunião, tanto no presencial quanto no online. Então, isso não... É importante você criar também o ambiente para a pessoa participar, o ambiente para o diálogo, não é uma coisa... Algumas pessoas falam, ah, mas as dinâmicas de grupo, eu não consigo fazer, outros até, não, eu consigo fazer até um psicodrama no online também, quer dizer, quanta coisa que é possível, né? E às vezes... Temos que ser criativo, né? Eu acho que essa é uma competência que vai ser altamente requerida a partir de agora, né? Sempre, criatividade sempre foi uma competência importante, mas a partir de agora a gente tem que ser... Tem duas coisas que eu acho que vão ser mandatórias. Primeiro é criatividade. Ah, eu não consigo fazer, então como é que eu consigo? Né? Não tem a frase eu não consigo, tem a frase como eu vou conseguir? Essa é a melhor. E ser flexível, entender assim, ó, não vai ser mais do jeito que era, os planos que eu tinha já não são mais os mesmos e pronto, eu vou mudar e tá tudo certo. Flexibilidade, criatividade... Essa flexibilidade, essencial. Não querer que daí a gente, ontem a gente falava isso, a gente muda a forma, mas o conteúdo continua o mesmo, a essência continua o mesmo, o jeito de fazer vai ser diferente. O objetivo continua o mesmo. O objetivo, a intenção, isso sim. E aí, mas tem essa coisa também do ego, de lidar com o ego, como que... Parece que agora é o que é essencial mesmo, tudo que não era tem que abrir mão, tem que ser jogado fora. você sabe que eu conversei com uma pessoa essa semana, que ela trabalha numa empresa muito grande, muito tradicional, e aí, uma pessoa de RH, e ela me contou que eles tinham muita resistência à home office, né, e que pela demanda do mercado, então, eles estavam planejando, a partir do segundo semestre, começar um projeto piloto com seis pessoas. É uma empresa gigante, tem mais de mil funcionários. começar um projeto piloto com seis pessoas a partir do segundo semestre. Olha! Acabou a conversa, agora tá todo mundo em casa. Todo mundo em casa de home office, né? Exatamente. E devem ter mudado de uma semana pra outra, né? Sim, tem preparação, não teve, ai, vamos nos preparar, vamos fazer um projeto piloto, não, agora, valendo, todo mundo em casa. Tá lá. Pronto, exatamente. Então, eu acho que isso vai derrubar muitas resistências, até os egos, né? Porque, assim, não temos outra opção, a outra opção é não fazer. Então, como é que a gente vai fazer? E isso vai nos ajudar, inclusive, a derrubar um pouco essas barreiras, essas resistências. E aí, a gente vai aprendendo, fazendo, né? Essa tolerância também ao erro, né? Rever os caminhos aí no meio do percurso, porque ninguém sabe, né? A gente tá na era da incerteza mesmo, né? Ninguém sabe. Não tem certo, né? Não tem certo. Eu tenho muita experimentação, muita vontade de dar certo, né? Muita busca pela solução, mas não somos todos aprendizes, né? Isso foi o que eu ouvi de uma amiga cientista falando isso. Olha, a gente não tem tratamento, não tem remédio, né? Tem... Então, essa... Se colocar nesse lugar do aprendiz, é também um grande desafio, né? E por outro também uma super oportunidade, porque eu tô aprendendo sempre esse mindset, né? Essa mentalidade de crescimento. Crescimento. Com certeza. Muito bom. E você acha que também, eu ouço também das pessoas que trabalham esse medo, né? Agora, todo mundo tá só preocupado com as necessidades muito básicas. Então, o treinamento, o treinamento de liderança, melhoria, alguma coisa, assim, vai ficar pra segundo plano. isso é uma preocupação real? Não sei. Maru, eu acho pelo contrário, assim. Eu acho que, nesse momento, eu tenho conversado muito com alta liderança de empresa, clientes meus que estão sentados ali nas cadeiras de diretoria. E uma coisa que tá sendo muito importante nesse momento é as pessoas saberem liderar. Então, eu acho que coisas que antigamente eram vistas muito como superficial, superfluas, né? Ah, não, treinamento, quando tiver dinheiro, a gente faz um treinamento de liderança. Isso. Se o teu líder não tiver treinado, ele não vai conseguir trazer resultados com a equipe à distância e não vai conseguir fazer mudanças o suficiente pra poder trazer resultado mesmo diante da transição. Então, eu vejo justamente o contrário. E eu tenho recebido muitos pedidos de clientes assim, Thalita, prepara pra mim aí um treinamento pra minha liderança, ajuda as pessoas a se entenderem, a entenderem os seus papéis, a entenderem como é que elas precisam mudar pra poder... Então, eu acho que aquilo que a gente, que talvez o mercado olhasse com o olhar torto dos soft skills, né? Até a própria empatia. A própria empatia. Exato. A comunicação não... Eu acho que isso deixou de ser item de... de acessório. De luxo, né? De peço. Exatamente. E vai passar a ser item essencial. Porque se a gente não souber nesse momento comportar diante dessas questões, nós não vamos conseguir trazer resultado. E é comportamento. Não tem conhecimento técnico que resolva. Você falava no começo, eu queria que você falasse um pouco mais desse equilíbrio emocional, que é, né, o mais importante, né, agora. A gente precisa da inteligência, é claro, dos cientistas, de todo mundo junto, mas essa inteligência emocional tá cada vez mais forte, né? Na verdade, assim, ó, uma coisa que eu tenho falado já faz algum tempo e agora isso se mostra real, né, é que não existe inteligência técnica sem inteligência emocional e nem inteligência emocional sem ter... Não dá pra dizer assim, ah, esse cara aqui é um cara técnico, mas emocionalmente esse cara é incompleto. Pronto. Quando a gente vai faltando, né, uma parte do sério. Exato, tá? É, eu tô comprando metade da... Por quê? Porque a nossa inteligência completa, ela está na racionalidade e está nas emoções, junto. É metade e metade. Se eu tenho uma inteligência aqui de mil por cento e aqui de zero por cento, eu não sou inteligência emocionalmente pra poder colocar essa minha inteligência racional à disposição, né? E aí, quantas pessoas a gente não vê que tecnicamente são brilhantes, mas não conseguem se relacionar, não conseguem obter apoio de outras pessoas, não fazem alianças, não conseguem conviver em grupo. Isso é disfunção. Isso não é... Tem muita empresa que é a... Ah, não, mas esse cara aqui é porque ele é um... não, ele tem um problema e a gente precisa tratar esse problema. O contrário também, não adianta a pessoa dizer ah, não, ela é super resolvida emocionalmente, mas falta repertório técnico também, não adianta. Tem que entregar, né? Tem que cumprir. Exatamente. Esse é o momento dessas duas coisas trabalharem juntas a favor da carreira, a favor dos resultados, a favor das empresas. Não dá pra ignorar. Acho que até agora a gente ignorou meio achando que tudo bem. agora não dá mais pra ignorar. A inteligência emocional é parte, sim, fundamental do que um bom funcionário vai entregar pra sua empresa. É a pessoa inteira, né? Como é que a pessoa pode, né? E também que cai no outro mito. Não, profissional eu sou de um jeito, na minha casa eu sou de outro, né? Acho que até num dos livros, num dos artigos do Daniel Gollmann que quando ele... O líder percebeu que ele não tava... não sabia dar feedback, tava muito agressivo, recebeu tudo isso do superior dele, chegou em casa, foi perguntar pra mulher e pros filhos, olha, vocês acham que isso faz sentido? E eles falaram, não, faz total sentido. Você aqui é assim também. Então, quer dizer, não são duas pessoas separadas, né? O metade é uma pessoa só, né? E na verdade nunca foi, né? Porque se a pessoa tem problema no trabalho, ela leva esse problema pra casa, querendo ou não. Se ela tem problema em casa, ela leva esse problema no trabalho. Se ela tem um problema no trabalho, ela traz isso pra saúde dela. Se ela tem um problema de saúde, querendo ou não, ela... Então, assim, não adianta a gente querer arrumar uma parte e deixar a outra bagunçada. Sim. Se tem uma parte que tá bagunçada, tá tudo bagunçado, né? Então, olhar pra roda da vida e entender que eu preciso cuidar de cada pedacinho daquela roda ali pra ter uma vida equilibrada, é o que a gente já precisava fazer. De agora em diante, é mandatório. E aí a questão dos valores também, uma outra frase que eu ouvi desses milhares de, não sei se lives, podcasts ou artigos que eu tô lendo, tô ouvindo. E agora a gente tem que tratar os adultos como adultos. Então, esse comando e controle do chefe e o funcionário ou colaborador se comportar como criança, só faço se for... Essa autonomia tem que estar presente, porque não tem ninguém aqui me vigiando, me vigiando na minha casa. Ou então, nesse mesmo artigo ele falava, não, é home office, mas não é big brother, né? Também eu tenho que... Ah, eu li esse artigo, excelente. Foi, do LinkedIn até, né? As relações têm que ser baseadas na confiança e não na vigilância, né? É uma mudança também para muitos gestores, né? Mara, eu tô dizendo muito isso, que assim, ó, esse momento para... Sabe aquela frase? Separar os meninos dos homens? Eu acho que esse momento, ele vai trazer muito essa noção de maturidade, né? E não só dos líderes, mas das equipes, das relações, dos próprios governantes, da empresa. A gente já tá vendo aí o quanto tem de gente imaturo. O desastre, né? Que isso pode causar, né? Exato. O quanto tem de gente despreparada. E tem... Quem já trabalhou comigo sabe que eu tenho uma frase, não gostava muito de ouvir essa frase, mas ela é verdade. Eu falava assim para a minha equipe. Trabalhar com dinheiro no bolso, com líder bonzinho, sem problema para resolver, qualquer um trabalha. Tá fácil. Exato. A gente só vai mostrar o quanto nós somos bons no momento em que a gente trabalhar com pouco dinheiro, com pouco recurso, com o líder enchendo nosso saco em cima e com problemas de verdade para resolver. Ali a gente mostra quem é quem. Sim. Então, eu acho que essa é a hora da gente entender quem é quem nesse jogo. Porque tinha muita gente disfarçando, né? Jogando de bobinho ali e disfarçando e fingindo o que estava fazendo. Agora, o jogo zerou e é o seguinte. Quem for maduro, quem conseguir ter consistência nesse momento para entregar, vai entregar com consistência. Quem não, vai ter que se preparar melhor. É, sair um pouco do jogo da culpa, né? Como a gente fala na comunicação não violenta, né? Ah, não. Ah, é porque meu chefe é assim, porque meu colega me atrapalha, porque não tem mais culpa agora, né? O jogo da culpa. Tem que ir para a autorresponsabilidade. Exatamente isso. A gente vai ter que substituir a culpa por responsabilidade. Exatamente isso. Ninguém tem culpa, mas todo mundo tem responsabilidade. Tem responsabilidade. É fazer o meu melhor com o que eu tenho aqui. E aí, é isso. Eu estou tão extraída falando com você aqui que eu não estou vendo que tem meus clientes que estão dando um tchauzinho para mim. E estão comentando. Beijo, Vi. Beijo, Elaine. Bom ter vocês aqui. Os comentários vão passando aqui. Pois é, eu estou extraída aqui conversando com você. Agora estou vendo. Elaine está aqui dizendo que é verdade. É verdade mesmo. Você sabe bem disso. Não adianta passar a culpa. O Zilton, professor lá do Ceará, que tem um projeto maravilhoso de memórias. Todo mundo tem. Ele sim sabe o que é trabalhar sem recursos, que ele falava, a gente não tem livro, a gente não tem internet, mas memória todo mundo tem. Então, aqui a gente vai trabalhar com as memórias. E aí, lembrando do grande desafio dos professores, tem muita gente que me acompanha, que eu trabalho nesses três níveis, nas escolas, nas famílias, nos relacionamentos e nas organizações. Porque nesses três a gente tem problema de relacionamento, a gente tem o que melhorar na comunicação. e é um desafio muito grande para os professores nesse momento também, de se adaptar às novas tecnologias. Aí a educação está tendo que se transformar. Não tem jeito. Essa transmissão de conteúdo já não funcionava e agora está mostrando que não funciona mesmo. Não tem como a gente não melhorar, não inovar. E sair também dessa, da culpa, como a gente falava, não, a culpa do professor, a culpa da família, um contra o outro. Não está na hora de ficar ninguém contra o outro. Está na hora de se unir. Você sabe, Maru, que tem uma coisa que eu acho que vai ajudar muito para quem conseguir enxergar essa oportunidade, que é a seguinte, que a gente vive num mundo de ataque e defesa. Então, assim, se eu não conseguir alguma coisa, o que eu faço? Eu ataco alguém que me prejudicou. Então, se meu filho não conseguiu aprender, eu digo que a culpa é da professora. Se eu não conseguir pagar tal coisa, eu digo que a culpa é da empresa que eu trabalho e que me paga pouco. Se eu estiver estressada, a culpa é do meu chefe que me estressou. Então, a gente vive nesse ambiente, e você sabe bem o efeito que isso tem, de ataque e defesa. E de pouca empatia. Porque se eu estou atacando ou eu estou defendendo, eu não tenho empatia com o outro lado. E eu costumo dizer que a gente consegue separar os profissionais em três níveis diferentes. O primeiro nível é aquele cara que ele não sabe direito nem o que ele está fazendo. no trabalho. Ele está lá por diversão, sabe? Por passatempo. Está passeando. Exatamente. Eu brinco pelo jogador de bingo. Ele vai na sorte. Ele compra uma cartelinha de bingo e vai lá jogando. Se der, deu, não der, não der, mas ele nem sabe porquê. Esse aí, talvez ele continue sem saber porquê. O outro tipo é aquele que vai para bater ou para apanhar. Eu brinco que é o lutador de MMA. Ou ele está lá batendo ou ele está lá apanhando, mas ele está lutando o tempo todo e ele fica nesse estresse danado. E o terceiro tipo eu espero do coração que esse momento nos ajude a aumentar essa turma é o jogador de xadrez que entende o seguinte. Quanto melhor eu jogo, melhor eu ajudo o outro a jogar. E esse é o jogo do ganha-ganha. Se eu conseguir ganhar, mas eu conseguir te ajudar a ganhar, se eu conseguir aprender e eu também te ensinar a aprender, todo mundo vai crescer. E é possível. Esse jogo é possível. Mas a gente vai precisar pensar de forma diferente. Não é pensar como inimigo, não é pensar como adversário, não é pensar no outro como competidor, é pensar no outro como parte do nosso trabalho. Eu não entrego o meu trabalho se eu não tiver alguém tão bom quanto eu me ajudando a entregar. Quando a gente tiver essa consciência, eu acho que nós vamos transformar os ambientes em algo muito melhor. A gente está aqui pelo jogo, tem um jogo aí em questão. Exatamente. Tem uma pergunta aqui da Rô. Boa noite, sobre carreira, qual será o maior desafio daqui pra frente? Pergunta fácil essa, tranquila. Pergunta desafiadora, mas vamos lá. Vou arriscar a dizer. Na ponta da língua. Rô, na minha opinião, eu estou dizendo aqui do meu ponto de vista, o maior desafio vai ser a gente conseguir fazer um depara de como era antes e como será depois pra que nós possamos continuar entregando num novo mundo. Porque a gente mudou de mundo, né? A gente mudou de cenário, cenários mudaram. E quanto mais nós conseguimos girar essa chave e entender assim, antes eu fazia assim, agora eu vou fazer assado. Antes eu conseguia, eu acho que esse vai ser o maior desafio. Nós entendemos como é que faz essa virada. Porque empresas que vendiam muito uma coisa vão parar de vender aquilo e vão passar a vender outras coisas. Sim. Né? Então, quem vendia sapato agora vai ter que vender máscara. Porque ninguém mais está usando sapato de salto, mas todo mundo está usando de máscara. Então, sabe aquele jogo, eu acho que todo mundo conhece aquela história da Kodak, né? Que conta porque a Kodak teve problemas e depois acabou, né? Deixando de ser... Porque ela ignorou o fato que estava chegando um novo mundo da fotografia digital e ela quis manter a fotografia do filme. Sim. Esse apego à forma, né? Eu só faço desse jeito, né? O apego ao o que eu faço. Então, eu acho que o maior desafio nesse momento vai ser a gente desapegar do o que e entender por que que eu faço isso. Né? E aí, na hora que eu entender por que eu faço, eu invento uma outra maneira, eu invento um outro o que e um outro como pra entregar aquilo que eu entregava antes do mesmo jeito. Na minha visão, esse vai ser o maior desafio. Ele não é pequeno, pra gente grande, mas eu acho que vai ser um bom desafio. É grande, né? E aí, todas as adaptações, né? A gente fala muito, né? A educação à distância. Não é uma transposição. É todo um outro contexto que eu tenho que pensar, que eu tenho que buscar as melhores metodologias, as melhores técnicas, né? Não é fácil essa transposição, mas ela é possível, com certeza. Ela é possível e ela vai nos ajudar a crescer. Eu tenho certeza de que ela vai nos ajudar a crescer, vai trazer maturidade profissional pra todos nós. Desde que a gente consiga enxergar dessa maneira. Sim. E ver o que é essencial mesmo, né? Será que eu preciso de tanta coisa? Será que eu preciso de tanto carro? De tanto consumo? De tanto... Ah, isso é. Você sabe, Maru, que essa semana eu tava até conversando com uma cliente ontem, que tem uma coisa que eu amo, que eu vejo que você ama também aí que tá atrás de você, que são os livros, né? Eu adoro. E eu tô... É de verdade. Porque eles estavam vendendo fundos falsos na internet. Que horror. É o Deus da vitória. E se alguém fala pra pegar e a pessoa não pode pegar? Pois é, a pessoa pega ali e a não dá que é a parede, né? E aí, essa semana, os meus livros de trabalho, né? Que estão todos lá no escritório. E eu não vou. Meu escritório faz mais de um mês. Olha. E aí, essa semana, conversando com uma cliente e eu tenho mania de fazer o que você acabou de fazer. De pegar o livro. Ah, eu tô conversando. Que opção. Isso. E aí eu falo assim, olha, tem um livro. E é costume meu. Eu falo, tem um livro? E eu estico a mão lá no escritório. Eu estico a mão e pego. E aí, na hora que eu falei, eu falei assim, nossa, a minha fala com ela foi assim, né? Uma fala bem... Eu estou órfã. Estou sem meus livros. Depois de um segundo, eu falei, Thalita, deixa de ser besta que no teu celular tem todos os PDFs que você precisa. Você não tá órfã em coisa nenhuma. Claro. Então, a gente tem que aprender a desapegar de algumas coisas e entender que sim, nós temos tudo. Não era... Não temos do jeito que a gente tinha, mas a gente tem de outro jeito. Sim. Claro. E as ideias estão na sua cabeça, né? O que você... O que ficou daquele livro, né? Tá com você, né? Eu adoro. Eu adoro escrever. Adoro. Esse aqui é bom, por sinal. Falando nisso, agilidade emocional. Agilidade emocional. Ótimo. Como é que a gente consegue, né? Mudar das emoções. E aí, ela fala que a escrita é um exercício muito simples de você marcar 20 minutos no timer, né? Escrever livremente. Pra ninguém ler. Só pra você mesmo, né? Todos os seus sentimentos, a tristeza, a raiva, o ódio. Coloca tudo lá no papel e rapidamente depois você vai conseguir mudar pra uma outra emoção. Porque a emoção, ela é movimento. Ela se move. Eu não preciso ficar apegada naquela emoção. Então, essa é bem bacana da Susan David. Boa noite. Tocando que não... Eu não consigo sair da... Também pra me desmachar. Temos ainda 15 minutos. Tá bom. Tá bom. E a empatia? A empatia vai ser uma habilidade fundamental também pelo que você está vendo? Maru, eu acho que mais... Assim, empatia é fundamental. Mas eu acho até que mais do que empatia, eu acho que a gente vai precisar de verdade abrir mão de coisas pré-concebidas, né? Eu acho que é olhar pro outro, se colocar no lugar do outro, que é a empatia. Mas também, assim, abrir mão, por exemplo... Eu já ouvi um negócio que eu gostei muito. Falei assim, a pessoa está fazendo a reunião e aí o filho vem no colo e aí a pessoa diz, ai, desculpa. Tem que pedir desculpa. Ele está na casa dele, tá todo mundo sabendo disso. O cachorro late. Ai, desculpa que meu cachorro está lá. Não! O que? Coitado, meu cachorro está na casa dele. Como se eu estivesse fazendo uma coisa errada. Exatamente. Eu avisei. Teve uma abertura de porta e eles abrem a porta com uma delicadeza. Incrível. E é vida. Isso é vida. Então, eu acho que nós vamos para esse nível de empatia que é muito melhor do que o que a gente estava perando na empresa que é assim, nós estamos dentro da casa do outro agora. Eu estou dentro da sua e você está dentro da minha. Verdade. E aqui dentro da minha casa, se meu cachorro estiver aqui no meu pé e der uma latida, está tudo bem. Se seu filho abrir a porta, está tudo bem também. E se alguém der uma descarga aqui do lado, por quê? Porque a gente está na vida como ela é. E o quanto que isso... Como que eu faz uma máscara? É. O quanto que isso... Nesse livro mesmo, ela fala... Ela conta um caso de uma executiva, de uma mãe, que teve que se trancar no closet e fazer uma reunião lá de duas horas, sei lá, trancada no closet com as crianças ali para fora, ou com o bebê pequeno, mas sem poder falar, sem poder falar, olha, eu não posso falar agora. Não, essa máscara mesmo, né? E aí, o quanto que isso não causa estresse, burnout, né? Todas essas doenças também, né? Esses distúrbios aí que não... Eu acho que todos nós temos uma história ruim na vida de falta de empatia. Tanto falta de empatia com o outro, quanto falta de empatia conosco, né? Quantos de nós não tem uma história de que, ah, eu saí para trabalhar e deixei meu filho em casa doente? Por que a gente não ficou em casa naquele dia? Por que a gente não fez uma reunião de casa, né? Quantos de nós não foram... Eu, uma vez, desmaiei no ponto do ônibus porque eu estava com uma gripe tão forte e o meu chefe falou assim para mim, ah, mas você vai ficar em casa por causa disso? Olha. Eu tinha 20 anos de idade, era estagiária e eu resolvi ir trabalhar para não ficar com essa sensação de que, ah, que chato, né? Vou ficar em casa. Eu fui para o ponto do ônibus esperar o ônibus da empresa e eu desmaiei no ponto do ônibus. Pra que isso? Por que a gente faz isso? Por que, né? Porque é falta de empatia. Então, eu acho que a empatia começa conosco, né? Será que eu estou sendo empático comigo? Primeiro ponto. Será que eu estou sendo empático com o outro? Eu tive uma vez uma pessoa na minha equipe que eu percebia que ela morava em Santos e a gente trabalhava aqui no ABC. e eu percebia que toda véspera de feriado era um dia, assim, que ela estava estressada e eu... Sabe quando você não... O que acontece com ela? Toda véspera de feriado ela chega estressada. Um dia eu conversei com ela e falei, escuta, o que acontece? Ela falou, festa de feriado é o pior dia para mim porque a serra do mar fica cheia e eu passo horas descendo a serra. Então, nossa, é um dia horroroso para eu trabalhar porque eu já venho trabalhar imaginando o quanto é que eu vou demorar para chegar em casa. Eu falei para ela, não vem mais. Como assim? Você não vem mais. Fecha a tua agenda no véspera de feriado, trabalho da sua casa, tiver que fazer uma reunião você vai fazer por vídeo, vai fazer por telefone e pronto. E se alguém precisar de você diz que eu estou aqui e eu vou lá atender e pronto. Não é necessário que você esteja aqui. Não venha mais. Você tem certeza? Absoluta. Nós trabalhamos cinco anos desse jeito e foram cinco anos que funcionaram para mim e para ela. Olha. Agora, não estou dizendo que eu sou a pessoa mais empática do mundo, mas você vê, é uma bobeira que mudou muito a vida daquela pessoa. e se ela não te contasse, não falasse, você nunca ia imaginar. Não, mas eu ia deixar ela cinco anos trabalhando estressada. Cinco anos estressada por essa falta de comunicação mesmo. esse livro, essa coleção inteligência emocional tem da empatia e tem da felicidade. E um dos artigos até que eu publiquei é a fadiga da empatia. O quanto que a gente só fala das coisas boas da empatia. É lindo, que maravilha, vamos ser empáticos. Mas o quanto que isso não causa um estresse, é exaustivo ter empatia, porque ela é uma função elaborada, é do cérebro do andar de cima. Então exige, nossa, tem que sair de mim. Por isso até ela está muito ligada ao foco, à nossa atenção, porque eu saio de mim para ir para o outro, para tentar ver como é que o outro pensa, o que ele sente. E eles falam, ela pode ser exaustiva, você precisa descansar. Você lida com gente, se você, outra dica, divida o trabalho empático entre as suas equipes, quem vai cuidar dos clientes, quem vai cuidar dos colegas. Essa demanda de empatia precisa ser dividida também. Então isso muitas vezes a gente não fala, não, é legal, é ótimo, vamos fazer sem lembrar disso, que eu tenho que ter a auto empatia primeiro, para poder se entender. Eu acho que, mesmo quando a gente fala assim, ah, você tem que cuidar do outro, eu falo sempre, você não cuida do outro antes de cuidar de você. Sim. Ah, eu preciso de reconhecimento, preciso que alguém me reconheça, e eu sempre digo, ninguém te reconhece antes que você se reconheça. Então, eu acho que esse trabalho, começa com o autocuidado, né, começa com o autoconhecimento, com a auto empatia. Eu acho que por muitos anos, eu deixei de ser empática com o outro, porque eu não estava sendo empática comigo. Com você, né, você nem sabe o que é, né, isso, né. Exatamente. Como é que eu vou dar para o outro que eu não tenho para dar? Eu sei, é. Então, eu acho que a empatia passa, primeiro por esse alto, essa auto imagem, né, e depois você olhar para o outro. Ah, muito bom. Muito bom, Thalita, antes que o Instagram aqui nos derrube, que tem o tempo certo, ele derruba, o tempo certinho, o que você mais gostaria de falar? Está aí quem está aí com esses desafios, de ou ter que reinventar o trabalho, ou está, né, passando por essa crise. Maru, eu quero falar. Carla, Graciele, sejam bem-vindos. Boa tarde, pessoal. Eu quero colocar duas coisas aqui, que eu acho que vão ser legais para a gente pensar agora, que é a seguinte, neste momento, a gente está com um desafio de, quem está trabalhando está com um desafio de, como é que eu mantenho o meu trabalho de uma forma legal, como é que eu organizo, e tem muita gente ficando sem trabalho. Sim. Então, eu tenho trabalhado muito com essas duas vertentes, né, quem está trabalhando, precisa sim fazer mudanças, para poder acompanhar essa transição, e não é uma mudança para o emprego, não é mudança para o chefe, é mudança para si mesmo, mudança para a sua carreira, né, então eu acho que esse vai ser um ponto importante. E quem está nesse mercado, quem está no mercado de trabalho, quem está buscando recolocação, também precisa, nesse momento, olhar e pensar assim, onde é que eu vou me encaixar nesse mundo novo, né, onde é que eu vou fazer diferença aqui. Então, é um momento também de repensar a recolocação, e de se recolocar de uma maneira diferente, que a gente estava acostumado até então. Então, acho que esses são dois pontos, que eu tenho trabalhado muito com os meus clientes, e que são duas dicas aí, tanto para quem está no mercado, quanto para quem não está no mercado, eu acho que vai ser importante para o futuro do trabalho, como a gente está falando aqui. Muito bom. Transformação vai ter que acontecer, né, seja esse olhar para dentro, para fora. Ela já está contra feio. Não tem como não sair dessa crise transformada, né, gente. Não tem como. E aproveitar tudo isso, né, para poder se ver também, né, se ver nesse mundo novo e pensar, o que eu quero fazer aqui? Onde é que eu ocupo o meu espaço? Onde eu contribuo? Qual que é o meu melhor talento que eu posso entregar nesse momento? Então, acho que esse é um bom momento para essa reflexão também. Sim. Está trazendo muito essa sensação de, o que eu não fiz, o que eu ainda preciso fazer, o que eu não escrevi, que legado que eu quero deixar, né, porque a gente está aí lidando com esse limite da vida, né, então... E, por outro lado, assim, viver também o que a gente puder viver hoje, né, parar de ficar pensando só no futuro. Hoje eu acordei com uma notícia triste da morte de um amigo aos 46 anos, e aí comentando num grupo com outros amigos em comum, eu falei assim, ele tinha um restaurante, e a última vez que eu o vi, eu combinei com ele de ir comer no restaurante dele, e não deu tempo, não fui. E aí um amigo falou assim, não vamos mais fazer isso, não vamos mais, não dá tempo, vamos fazer o que a gente tem que fazer. Sim. Então eu acho que essa é uma coisa importante, né, a gente parar de deixar para depois. Deixar para depois, né. É o telefone, pega o telefone, liga, né, faz uma chamada. Liga, vai, abraça, manda beijo, faz churrasco, bebe o que tiver que beber, come o que tiver que comer. Vamos parar. Tem uma história que eu gosto muito, que é de um cara que quase que morreu naquele acidente do Rio Udston, né, e ele fala assim, que ele parou de guardar vinhos para depois, ele toma hoje. Sim. Né, então ele fala assim, eu não tomo vinhos ruins, eu só tomo vinhos bons, porque se ele tiver na minha adega, eu tomo. Então eu acho que essa é uma lição para a gente, né, vamos aproveitar o que a gente tem hoje. Guardar para ocasião especial, agora é ocasião especial. Essa é a ocasião. Exatamente. Muito obrigada, querida, te agradeço muito. Imagina, muito bom, viu? Adorei esse palco com você. Contribuição incrível, com certeza vai contribuir aí para muita gente. A live fica aqui por 24 horas, né, no Instagram, eu te mando aqui para você colocar também no seu story. Ah, manda assim que eu quero compartilhar. Depois vai para o YouTube, daí fica o vídeo gravado também lá no meu canal Marô Camargo. Tá bom? Muito bom, adorei. Marô, sempre um prazer conversar com você. Muito bom, te agradeço muito. Obrigada. Um grande abraço. Um beijo. Um bom final de semana. Um bom final de semana. Ah, tem um monte de gente que entrou aqui que eu não falei oi. A Larissa. A Larissa. A Thalia. É, todas as minhas clientes, minhas colegas. Beijo para vocês, meninas. Saudades de vocês, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.